Há dois anos, este haitiano está no Brasil em busca de estudo. Aqui já fez curso de mestre de obras e se prepara para fazer engenharia civil em uma universidade. Como deixou pais e irmãos da cidade de Cabo Haitiano, Cláudio Spence em retornar ao país natal assim que concluir o seu objetivo. Apesar de estar há um bom tempo na capital paulista, relata dificuldade em conseguir algo fixo, por causa da demora em conseguir os documentos. Empresas que querem pegar alguns funcionários para trabalhar, mas casa, documento, não dá para trabalhar. Mas essa situação pode mudar. O governo federal concederá residência permanente a mais de 43 mil imigrantes haitianos que solicitaram refúgio no Brasil desde 2011. E com isso, deixarão de se virar apenas com um protocolo para ter documentos definitivos, que facilitarão, por exemplo, a abertura de conta em banco ou efetivar um aluguel de imóvel. Cláudio Spence é um entre vários imigrantes que chegam ao Brasil, fugindo de guerras, perseguições ou até mesmo em busca de uma oportunidade para uma vida melhor. Mas por falta de conhecimento de parte da população, alguns acabam sofrendo discriminação. E um dos preconceitos mais comuns é de que os imigrantes tiram os empregos dos brasileiros. Primeira coisa, é importante conhecer os dados. Se nós olhamos o Brasil, neste momento, está com menos de 1% da sua população imigrante. 100 anos atrás era 10%. Então, estamos com menos imigrantes que no passado. Eles estão, muitas vezes, fazendo trabalhos que o brasileiro não quer fazer. Faço um exemplo. Temos restaurantes que vêm procurar aqui, imigrantes que possam trabalhar como garçom, porque não tem mão de obra brasileira para o sábado e domingo. Então, tem restaurante que chegaram a contratar 12 imigrantes, porque tem muito serviço e falta mão de obra. E assim, outros setores também. Em São Paulo, o projeto de acolhimento é realizado em parceria com a Caritas Arquidiocesana de São Paulo e oferece informações básicas para que os imigrantes possam se reestabelecer aqui no Brasil. Quem visita a Missão Paz tem a sensação de estar em uma espécie de território paralelo, por onde chegam a passar cerca de 5 mil pessoas por ano para os atendimentos de diversas nacionalidades. Além da documentação de estrangeiro, eles têm aulas de português e cursos profissionalizantes, e um primeiro contato com as empresas possíveis contratantes. A Missão Paz abriga também a casa do migrante, com capacidade para 110 leitos. E durante o ano de 2014, chegou a hospedar mais de mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, em um sistema rotativo. Nesse momento, os grupos maiores são do Haiti, do Congo, Angola, Nigéria, Bolívia, Peru e Paraguai, e um pouco da República Dominicana. Tudo é oferecido gratuitamente e por uma equipe bem reduzida. São 35 funcionários, 15 estagiários, 5 missionários e 4 padres. E a Missão Paz conta ainda com o trabalho de 50 voluntários e de doações como as do Sindicato dos Bancários. A gente avaliou que era importante fazer esse trabalho, arrecadamos doações de bancários, e nós agora estamos fazendo uma doação para algumas entidades. Essa aqui é a primeira. Eu acho que eu visitei um pedacinho do mundo hoje aqui dentro, sabe? Foi muito interessante. Então, eu estou muito satisfeito de ter vindo conhecer a Missão Paz. A Missão Paz A Missão Paz